Eu estava com trinta e poucos anos, 36 anos, quando nós começamos a tentar engravidar. Não deu certo, aí minha médica pediu para ir atrás da fertilização e indicou o doutor Jorge, da Ceferp. E eu passei por quatro fertilizações e a terceira fertilização eu estava desistindo. Aí o doutor Jorge ainda pegou o doutor Jorge e meu marido e falou, não, vamos tentar mais uma. O doutor Jorge ainda falava, não, vai dar certo, essa última vai dar certo. Até que eu acabei fazendo e realmente deu, deu a Lorena. Foi, na hora eu fiquei paralisada, fiquei realmente paralisada na hora que falou, é positivo. Não, não é positivo, pensei, aí eu dei aquele grito, saí correndo e eu abracei o doutor Jorge. Beijo, abraça meu marido. Eu falei, ai meu Deus do céu, foi muito bom, foi muito bom. É uma sensação de alívio, felicidade, uma sensação boa que vem, é tudo, todos os sentimentos bons misturados, de felicidade, de amor, de esperança, de tudo. Nossa, não tem explicação. Realmente não tem explicação. É uma sensação muito boa. Saber que ela está aí, está bem, tem muita saúde e é muito esperta. Foi uma mistura de medo e felicidade. O medo maior era de ir para casa, então, sair do hospital. E agora? Virou real. Está aqui, o que eu faço? Então, é um medo misturado com felicidade. Nossa, até hoje é muito bom, é muito bom, mas o medo está acompanhando, né? Ela vai, que ela se machuca, vai cair, mas tem que deixar cair, né? Para levantar. Tem um filho, é muito bom, é um amor inexplicável. Tem que ter paciência, mas a mãe sempre tem. Aproveita cada momento, cada segundo. Cresce rápido. Está passando muito rápido.